Doutora, a gente viu algumas opções de tratamento ali, mas vou lhe dizer que a que mais me chamou a atenção foi esse daqui. Isso aqui realmente é impressionante, porque não tem medicação, né? É, na verdade esse é o último lançamento para tratamento. Ele foi aprovado aqui no Brasil no início do ano passado. Nos Estados Unidos ele foi aprovado em março de 2014. E na Europa ele já existe há bem mais tempo. Qual que é a finalidade dele? Ele trata, aborta a crise, ele também previne e algumas vezes ele pode ser usado para relaxamento. Como é que coloca isso aqui? Então é um aparelho que ele vem conectado a um eletrodo, você conecta esse eletrodo. Tá. E daí você pode pôr em você? Por favor, por favor. Não dá choque não. Não, eu não vou ligar. Não, não dá choque nenhum. Eu não estou pondo com o eletrodo, ele está coberto, mas é mais ou menos assim. E daí você liga, eu não vou ligar para não dar interferência. Um toque só é para abortar a crise. Você fica 20 minutos com o aparelho. Ele vai dando, estimula o nervo trigêmeo aqui, porque é o que é mais afetado durante as crises. Então ele dá uns choquinhos, formiga, aumenta, diminui. E isso é para cortar a crise. E ele pode ser usado todos os dias, quando você aperta duas vezes, que é como preventivo. Começa a funcionar a partir do segundo, terceiro mês. Qualquer pessoa pode usar, criança pode usar, grávida pode usar. Criança a partir de oito anos, gestante, não tem. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação.